A Terra dos Livres. Cara, eu amo a Terra dos Livres. Mas... É dia de tiroteio! As terças! Suprema Corte, eu quero fazer um aborto! Chega disso! Seu filho vai atirar numa escola! Porto da Floresta. Não deveria ter sido Terça das Cabras! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Que está aqui? Que está aqui? Que está aqui? Que está aqui? Obrigado.